Hoje dia 12, dia de Nossa Senhora de Aparecida e também dia das crianças. Nesse dia tão especial, um feriado, a família se junta, mas também se preocupa porque é o dia dos baixinhos, exatamente. Os baixinhos querem presente, querem se divertir e isso está acontecendo aqui no estádio de Trisidela do Vale. Nesse momento está acontecendo aqui entrega de brinquedos, uma parceria entre o Baixinho do Futebol, a escolinha de futebol do Baixinho e o corpo de bombeiro de Trisidela. Nós viemos aqui acompanhar esse movimento com o time, muitas crianças aqui do bairro Aeroporto, muitas crianças que talvez nesse momento não teriam um brinquedo que o levasse a sorrir, a se divertir, mas o corpo de bombeiro juntamente com o Baixinho do Futebol, Prefeitura Municipal, vários parceiros se juntaram para fazer essa festa aqui no estádio de futebol em Trisidela do Vale. Sempre, todos os anos a gente comemora o dia da criança, para mim é uma alegria imensa ver uma criança feliz e principalmente agora que a gente encontrou mais parceiro com o comandante Machado, o corpo de bombeiro sabe somar mais aqui no nosso bairro Aeroporto, não só no nosso bairro, em geral, em Trisidela e região. Então, arrumei um parceiro que é o Biu, conseguimos mais parceiros aqui em Pedreiros Importados, aliás, muita gente, muita gente patrocinadora, patrocinadora esse evento. O trio de hábito, sem ganhar nada, minha amiga, é uma maravilha. E para mim, fazer uma criança feliz é a maior satisfação do mundo. Estamos também contando com o apoio da Prefeitura de Trisidela do Vale, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Mestre Aragão, na pessoa da nossa amiga Léa e, em geral, meu amigo, esse ano a gente está dando brinquedo para todas as crianças. Não é sorteio esse ano, os outros anos a gente fazia sorteio, esse ano não. É o nome das pessoas que estão presentes, a gente entrega brinquedo na mão, certo? Então, para mim é uma honra, satisfação, o próximo ano vai ser melhor ainda. Aquele que não ganhar, presente, procura o baixinho do futebol, eu estou com dinheiro no bolso, quem faltar algum brinquedo, eu compro e dou. Certo? E quero agradecer a todos os patrocinadores. Se eu esqueci algum, me desculpe, porque é muitos patrocinadores. Eu agradeço de coração também essa televisão maravilhosa, que é na nossa pessoa aqui, do gordinho, que as mulheres chamam gostoso, para mim não. Inicialmente nós queremos parabenizar todas as crianças pelo seu grande dia, dia 12 de outubro, e o Corpo Bombeiro se fazendo presente aqui, porque o Corpo Bombeiro também é social. E por ser social, nós estamos aqui nesse evento, convidado aí pelo baixinho, a gente está prestigiando, então o Corpo Bombeiro está presente aqui. Nós queremos trazer também a mensagem do nosso Comandante-Geral, que é o Coronel Célio Roberto Pinto de Araújo. Ele sabe que nós estamos aqui, ele fica feliz porque o Bombeiro está contribuindo com a sociedade, e o Comandante Adjunto, o Coronel João Abdo também, todos estão felizes. Quando a gente participa de um evento desse, a gente fica interagindo com o Comandante-Geral, mandando mensagem para ele direto, informando a ele que o Corpo Bombeiro está presente numa ação como essa. Então, graças a Deus, pela iniciativa do baixinho ter nos convidado, e nós queremos também agradecer todos os nossos parceiros que contribuíram conosco. Nós não vamos citar nomes porque a gente pode esquecer de alguém. Então, todos eles sabem que contribuíram e que o Corpo Bombeiro jamais vai esquecer desses parceiros que estão somando conosco aqui nesse evento. É uma ação social que o Corpo Bombeiro faz, não só o trabalho que é prestado para a sociedade, mas também envolvendo-se nessa ação aqui hoje com as crianças. Com certeza. Nós procuramos parceria com as lojas, tanto a intrizidela quanto o Pedreiras, e eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer, meu, muito obrigado a todos os gerentes, a todas as lojas que se empenharam para nos ajudar nesse projeto Faça Uma Criança Feliz. É importante que essas crianças que talvez nesse dia não teriam um brinquedo que o fizesse sorrir, talvez ficariam os pais não tendo a condição de dar, essa ação vem especialmente para essas crianças. Justamente. Com isso que nós nos preocupamos, para levar justamente para crianças carentes que os pais não têm condições de dar um brinquedo. Tenente, encerrando aqui essa festa, mas gratificado por ter feito parte dela. Com certeza. Nós não podemos esquecer também da Prefeitura, através da pessoa do Fred Maia, nós não podemos esquecer do seu representante que ele mandou aqui, o seu Havaí, nós não podemos esquecer também do coordenador de defesa civil, que é o seu Ottoni, que é o coordenador de defesa civil de Trisdela do Vale, que também contribuiu conosco. Todos os nossos soldados, nossos subtenentes, nossos sargentos, todo o efetivo que tem somado conosco aqui, o Exército Brasileiro, na pessoa do subtenente Lobato, nós queremos mandar o nosso abraço aí para o Lobato. O Lobato sempre está pronto para nos servir, para nos ajudar e contribuir. E queremos agradecer também a imprensa local por ter vindo aqui prestigiar esse evento. Então, o bombeiro é isso, o bombeiro é prevenção. Isso aqui é prevenção. Esse momento aqui de lazer que nós estamos aqui com as crianças é prevenção, porque nós conseguimos atrair a atenção das crianças para a necessidade de praticar esporte. Esporte é uma arte e é muito salutar. Então, todos estão de parabéns, a cidade está de parabéns. E, mais uma vez, muito obrigado aí aos nossos parceiros diretos que nos ajudaram nesse evento. Muito obrigado aí.